Fala galera, bom dia, bom dia Mais um vídeo aqui E dessa vez, mais uma vez, nosso café da manhã épico Tapioca com café Tô ficando cada dia melhor na tapioca, olha Tá ficando bonitinha Eu achei que essa aqui ficou top E... Mano, eu tô com muito sono porque Eu fui dormir uma hora da manhã, eu sou muito burro Eu sei Então, vamos ver se eu vou tomar isso aqui E depois eu vou mandar o Guaraná Caiu tudo Eu vou mandar o Guaraná Em pó Ontem eu fiz o vídeo e tal, mostrando do Guaraná E o pessoal falou que pra dissolver melhor Ó, eu tô acreditando em vocês, hein Eu tinha que Colocar água quente nele Então, ó, eu sinceramente Eu acho que vai ficar uma bosta, tá Mais do que já é o gosto dele Mas, como vocês falaram Eu vou fazer esse sacrifício Eu vou tentar, beleza E também falaram dessa espátula aqui Não, era outra Eu usei agora essa aqui, ó Porque o pessoal me xingou Falou que minha mãe ia me matar E... Então eu vou usar essa aqui mesmo Não sei porquê, mas Eu acredito em vocês Então, vambora Tomar meu café aqui Que nós já tô atrasado Eu coloquei despertador mais 10 minutos E me ferrei Então, vambora Ah, parece que tá dissolvendo Tem que colocar água quente Ué, mas Guaraná Nós dissolviu mesmo Leite? Leite quente? Que estraga os neites da frente? Que isso, mano? Ficou bom Olha Sem pedra em cima O que? Não, não tem tempo não Não dá pra ter muito de esperar esfriar não Quer um golinho? Não, ficou bom, mãe Tô falando sério É um gosto de terra saudável Seu celular tá fazendo barulho Pode ver, porque é Tchau, mãe Tchau E esse vício aí? Nem vou olhar Que você é muito chato Tchau Bye Bye Vaza Fala, galera, mano Eu sabia que eu podia confiar em vocês Deu certo O... 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 O Guaraná em pó Mano Ficou bem melhor, velho Porque aquelas pedras diluídas lá Não tinha condição, não, mano E... Galera, muita gente tava me perguntando É... O que que eu faço, né? De... Com o que que eu trabalho e tal Eu... Eu atualmente tô fazendo estágio, né? Como eu disse no vídeo E... É na minha área de computação mesmo É na própria faculdade que eu faço Eu trabalho no setor de lá E... Tipo assim, é bem bacana Vai dar pra pegar uma experiência e tal E... É ruim porque não... Porque tem que acordar cedo, né? Mas... É um horário bem flexível, assim O pessoal é muito gente boa lá E... Agora que tem greve, por exemplo Eu tô ficando quatro horas por dia só E é muito bom E... Galera Hoje é a tarde, então Eu tenho que fazer as matrículas Nas matérias que eu vou estudar Então eu vou estar mostrando pra vocês Mais ou menos Como é que funciona e tal Porque eu lembro que eu tinha muita curiosidade De saber Como que funciona a matrícula Porque no ensino médio, por exemplo Eu não tinha ideia de como é que era isso Tipo você mexer nisso Matrícula e matéria e tal Então eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho E galera Espero que vocês estejam gostando Desse tipo de vídeo e tal Porque... É legal demais fazer, galera Eu acho que... Mano, eu tô curtindo pra caramba E eu quero contar muito Com o apoio de vocês também Beleza? E... Vão lá então Eu tô aqui na Avenida Amazonas de BH Já tamo chegando lá Eita pinga Olha o motoca Olha o motoca Vambora lá então Que agora vai ficar sinistro aqui, galera Parei bem pra caramba, hein Finalmente chegamos em casa E olha o ventilador Que eu não mostrei ontem pra vocês É tipo que o... Sei lá, mano Sai ar aqui Não é ar-condicionado É ar normal Vamo lá então Hora do rango Tô morrendo de fome, moleque Vamo lá que tem que ficar monstro Mãe Tô com fome O que que tem de almoço pra mim hoje? Nada Nada? Frango? Cadê o vatato doce? Cadê o vatato doce? Cadê o vatato doce? É, hoje você tá feliz, né? Aqui ó Ah, batata doce, certeza? Frango com batata doce? Não Couve? 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 Hora do rango Parada de matrícula aí e tal Com essas paradas de faculdade, né? Deixa eu só organizar aqui pra vocês Tipo assim, pessoal Eu faço o curso, como eu disse, né? Engenharia da computação e tal Então as matérias que estão aqui São matérias de computação, entendeu? Então se você, né? Quer fazer algum curso Sei lá, se você quiser fazer um engenharia de computação Você vai ter uma ideia aqui dos cursos que tem Eu tô fazendo matéria do segundo até o quarto período Entendeu? Porque na verdade eu tô no quarto Só que umas eu não passei Aí fica travando, tá ligado? Então é mais ou menos isso aqui, pessoal É uma coisa meio feia mesmo Não sei se vocês vão conseguir entender e tal Tem aqui cálculo 2 Computação gráfica Tópicos especiais em programação de computadores Linux Arquitetura e organização de computadores Laboratório Algoritmo de dados 2 Linguagem de programação Algumas aqui eu não sei se vai dar pra fazer Por quê? Porque eu acho que eu tenho que fazer junto com o laboratório E às vezes trava essas paradas tudo Porque eu tenho que fazer ao mesmo tempo E meu horário tá ocupado, entendeu? Então pode ser que não tenha, né? Eu não faço alguma dessas matérias, né? Mas enfim É mais ou menos isso Tipo É, mano, é uma coisa simples E aqui embaixo tem as que eu posso escolher ainda Aqui, ó Tem o período das matérias Tem aqui a quantidade de vagas Aqui as matérias e tal Não sei se dá pra vocês verem Umas são opcionais, tá ligado? As que tem OPT aqui, ó Opcionais E OBR obrigatório, ó Entendeu? Então, mano É basicamente isso mesmo Tipo assim Tem umas aqui que não dá pra fazer Porque Não vai dar tempo, né, mano? Não vai dar tempo E aqui é bonitinho, né, mano? Aqui você já vê como é que fica o horário Ó Não sei se vai carregar Ah, não carrega, mano Mesmo isso é horário Olha aqui mais ou menos o horário, ó Top, né? Enfim Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí, né? Coloquei poucas matérias Eu tô um pouquinho ferrado Por causa que tá travando tudo Mas enfim Galera Hoje, basicamente Eu não vou fazer mais nada Tipo Eu vou fazer a mesma coisa de ontem Se você não ouviu o vídeo de ontem Então aproveite para ver Porque ontem Depois, né Do meu almoço bonito Eu fui à academia Testei minhas luvas Ah, eu não falei para vocês da luva, né, mano? Eu gostei dela Nossa, a luva aqui Ela tá lá na sala Porque eu não deixo a luva aqui Mas eu gostei da luva, tá? Eu achei ela boa Ela não saiu da mão, não Ela até ficou apertada, mano É porque eu apertei muito também, né? Eu sou um pouco animal Mas enfim Então é a mesma coisa que eu vou fazer de ontem, né? Eu vou tomar meu Talvez eu dê uma cochilada Eu vou tomar um guaranazinho depois Né? Aquela parada toda Comer a tapioca e ir para a academia Enfim, vamos tentar, né? Quem sabe Amanhã eu vou arrumar uma coisa mais legal Para fazer para vocês Me desculpem, tá? Mas eu vou ser totalmente sincero Aqui nesses vídeos com vocês E também Talvez eu grave algum vídeo aqui De Minecraft para hoje ainda Vamos ver Não sei se vai dar tempo Nem se vai dar certo Então é isso, manos Desejo um belíssimo Uma belíssima noite aí para vocês Ah... Enfim É nóis, galera Tamo junto aí Espero que vocês tenham curtido Vocês estejam curtindo, né? Esses vídeos Eu peço muito o apoio de vocês Aqui deixando o joinha Para poder continuar Para eu saber que está bacana Beleza? Então é isso E vamos terminar mostrando Minha plaquinha do YouTube Que eu amo tanto E considero muito Olha Uhul Bonita Gatinha, né? Então falou galera Até a próxima Fui